Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, eu tô aqui fazendo um docinho hoje, sabe, pro ano novo, né, pra virada e já faz uns dias que eu não posto nada no canal porque eu tô fazendo bastante faxina esses dias correndo, sabe? Então eu vou fazer esse docinho aqui que ele é bem rápido e fácil e dá tempo de você fazer ainda pra virada do ano, tá bom? Então aqui na panela eu coloquei duas caixinhas de leite condensado e meia de creme de leite. Então eu vou mexer, vou mexer, mexer até virar tipo um brigadeiro, tá gente? Sobremesa fácil e deliciosa, gente. Gente, olha que o ponto é esse aqui, ó, tá tipo um brigadeiro mesmo, ó. Porque o meu brigadeiro já tá aqui, ó, ó como ficou. Então, agora que eu vou fazer um chantilinho, gente, é a primeira vez que eu faço, tá? Vamos ver se vai dar certo. Vou colocar uma caixinha de chantilly e vou bater durante uns três minutinhos, tá gente? Gente, ó, já tá um ponto bom, tá vendo? Não, não tá mais caindo. Agora eu vou pegar aquela misturinha do brigadeiro. E vou pôr junto com esse meu chantilly. Agora, gente, vou adicionar quatro colheres de leite em pó, da sua preferência, tá? Três. Quatro. Vou colocar bem cheio. Porque a primeira foi bem rasa, né? Agora vamos misturar delicadamente. Gente, ó, a consistência disso. Turei aquela rolaxinha, sabe? Maisena. Essa é de maisena. Eu derreti um pouco de margarina. Se você gosta de usar manteiga, você faz com manteiga. Mas aqui em casa é margarina, então eu usei a margarina. Vou pôr aqui no refratário redondo. Gente, essa receitinha é muito fácil e rápida. Cheirinho gostoso de bolacha. Meninas, eu estava esquecendo já. Aqui eu fiz uma calda de... A chocolatada não, é chocolate mesmo. 50% e leite. Vou jogar um pouquinho assim, ó. Só pra deixar mais saboroso. Eu que tô inventando essa receita, viu, gente? Gente, dessa forma de fazer assim, é eu mesmo. É feito de outro jeito. Prontinho. Olha, gente, que cremoso que ficou. Olha, fala pra mim se tem como isso ficar ruim, gente. Gente, esse é o resultado final. Eu, depois que eu tirei da geladeira, antes de servir, coloquei... Cortei uns bis em pedacinho e coloquei pra decorar. Todos gostou, viu, gente? Faz aí na sua casa e deixa aqui nos comentários se vocês gostaram da receitinha. Deixa aquele like, se inscreva no canal se tá chegando agora. Um beijo!